Eu gostaria de saber qual é a verdade ou mentira. Minha dúvida é, mulher gestante pode ou não pilotar a moto? E em questão a carro, pode dirigir até quantos meios de gestação? A questão da moto, a gestante, a partir do momento que ela descobriu da própria concepção, já é contraindicado. Pelos fatores óbvios, questão de bom senso, se você está se expondo maior a um acidente, uma queda, que pode ser fatal por causa do feto. Pode provocar um deslocamento de paciência, um sangramento e um aborto. No veículo, a gestante não tem uma legislação hoje que contraindica. Mas até pouco tempo, a legislação de trânsito, a partir do quinto mês, proibia a gestante de dirigir. Mas agora fica na questão de bom senso também. A mãe que tem esse tipo de atividade, de rotina, que não pode se ausentar da direção de um veículo, ela tem que fazer um acompanhamento mais rigoroso, um pré-natal mais controlado, da questão do edema das pernas, da questão da vibração do carro, quais são as consequências que isso está provocando no feto, na placenta, na qualidade de desenvolvimento do feto dentro da barriga, se não está tendo algum tipo de estresse que está provocando sofrimento fetal e alterando a condição normal da gestação. Legenda Adriana Zanotto